Estamos aqui na comunidade de Nova Tiúma com nosso amigo Adilson, professor Adilson e Mauro, nosso amigo aqui, um dos líderes da comunidade. E viemos visitar aqui o projeto que Adilson tem se dedicado há tanto tempo, aqui na comunidade Nova Tiúma, onde os meninos jogam futebol aqui hoje, todas as quintas-feiras. E queria que eles falassem um pouco dessa necessidade de um lugar para jogar, não é isso Adilson. A dificuldade que nós temos aqui é o local seguro, o local mais seguro e organizado para que as crianças possam participar, possam fazer a atividade física dela, mas segura. Em uma área sem tantos perigos de acidente, área de esgoto, essas coisas, é totalmente improvisado que nós temos aqui. E aqui o lugar é todo arrodeado de esgoto, né? Esse é o esgoto aqui do Matadori, esse aqui no Rio, como o tempo de inverno aqui a gente não tem condições de estar no jupirraia, a gente tem que pagar o serviço comunitário da gente. A gente tem que parar mesmo as atividades, porque infelizmente isso aqui enche d'água e a gente não tem condições não. O campo alaga bastante aqui, qualquer chuvazinha alaga, qualquer chuvazinha alaga, alaga mais ou menos até que ponto assim no campo? Alaga muito mesmo. Tem época que é difícil até ver essa barra. E com o esgoto essa água deve ser um pouco poluída, né? Maltamente poluída. Podem pegar alguma coceira, alguma doença também, né? Mas justamente, aí pega uma coceira dessa, uma coisa, aí a mãe diz, não, vai mais nada. Toda vez que você vai pra lá, chega assim, 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 e pega uma bola de um esgoto desse, aí bota a bola na mão, rebatei, depois passa a mão na boca. E são quantas crianças aqui, mais ou menos? Olha, Gui, olha, nós temos aqui cerca de 5 mil crianças. 5 mil crianças, adolescentes e participantes, não sei o que, nós temos o quê, nós temos 3.200 casas. Multiplicando por 3, dá pra 6 mil, olha isso. 5 mil crianças, né? Então nós temos cerca de 5 mil crianças aqui. E agora, o Alabon aqui não tem toda, mas nós temos aqui, até porque é bom pra cidade também, né? E se vir louca daqui, pra São Lourenço, que você entra, né? Lá vai atividade, mas nós temos aqui condições de manter essas crianças todas aqui. Então, pegamos mais os humildes, né? Aquele mais simples que não tem para o Correio, trazendo pra cá. Porque os outros ainda passam pra lá, mas nós temos cerca de 5 mil crianças, não é? 5 mil crianças, agora sim. 5 mil crianças, Mauri. E fora esse lugar aqui onde eles jogam agora, quais são outros lugares que eles... O Alabon aqui sabe, tem um campo aqui ao lado, que é do centro da cidade, ele pega pra estado, mas Deus, quando quer fazer o outro, no que é dificuldade, né, Alabon? E nós temos dificuldade até pra conseguir. Ô gente, ensina um pouquinho aí, nós temos até dificuldade pra conseguir o espaço com esse campo lá, que é um campo grande, né? É um campo privado, né? É, é privado lá, ainda consegue um espaço ali, quando tem um espaço, mas no domingo não tem. Claro, o futebol assim, salão aqui não tem. E futebol salão não tem. Espaço público, assim, fora esse campo, tem algum outro? Com o final do esporte, é. Então, 5 mil crianças e esse campo é pra servir essas 5 mil. Tá bom, amigo, queria agradecer aí a vocês, viu, por ter falado. Parabéns aí, parabéns ao trabalho e toda a dedicação, viu, pessoal? É um orgulho pra gente estar aqui. Um abraço. Parabéns aí.